E o squad dele todo tá aqui, ó. Eu vou esperar vir um aqui, ó. Ó, esperei vir um aqui e me livrei de um. Agora tá 1x1. Ó, ele não conseguiu me acertar porque eu tô... Tô me mexendo aqui. Eu tive que ser agressivo com essa mulher também. Porque ela quase me matou. Então, ela esperava que eu ficasse aqui, ó, na pedra abaixada, né? Tentando me rilar. Ela ia rushar em mim. Mas ela não esperava por isso. Deu simplesmente vir aqui, ó. E pular nela e atirar nela e matar, entendeu? E aí, minha toprinha? Cês tão bons, mano? Bom, primeiramente eu gostaria de avisar que... Eu tô fazendo live todos os dias. 7h30 da noite. Beleza? 7h30 da noite. Quem quiser colar. Hoje vai ter live também. E é isso, cara. Eu gostaria de agradecer também. Eu também queria agradecer aos... Os membros novos do canal. Nosso querido amigo WolfieGamer. WolfieGamer. Salve, WolfieGamer. Ele deu vários presentes pra rapaziada da live de ontem, ó. Tem várias pessoas aqui que ganharam o cargo de membro do canal, né? E tal. E eu só... Tipo assim... Só falta essas pessoas colarem no Discord. Me marcar. Que daí eu dou o cargo VIP pra elas, tá ligado? Até agora foi só o Wolfie que colou no Discord. Então se você é uma dessas pessoas, mano. E quiser um cargo VIP no Discord. Você entra lá e tal, tá? Me marca lá. No chat. Pode ser no chat geral também. Muito obrigado de verdade, Wolfie. E tamo junto. E eu queria agradecer também ao Crazy. O Crazy, ele meio que me deu... Mano, o Crazy fez uma doação ontem pra mim de 60 e... 60 e poucos reais. Cara, é brabo demais. Quem quiser ajudar ele também. Eu vou deixar o link do canal dele na descrição aí. Na descrição não. No comentário fixado, beleza? O primeiro link dos comentários fixados é o do canal dele. Quem quiser dar uma força. Porque o cara me deu uma força grande ontem. Me mandou 60 contas, tá ligado? Mas é isso. Eu tô aqui pra dar umas dicas de iniciantes, né? Pra vocês. Eu tô aqui pra dar umas dicas pra novatos aí. Pra iniciantes que querem dicas do game. Eu já mostrei em outro vídeo, mas eu acho que eu vou mostrar de novo, mano. Aqui, ó. Você vai procurar as opções que te deixem mais rápida. Por exemplo, habilidade rápida. Se você joga no mobile, tu pode até ativar ele, tá ligado? Só que, tipo assim, ela não é boa se tu usa o jet. Porque o jet, ele vai fazer a danja e vai te atrapalhar. Então, tudo que te deixa mais rápido, você ativa. Por exemplo, aqui tem abertura automática de porta. Deixa ativado, tá ligado? Salto automático de obstáculo, deixa ativado. Mas eu nunca vi funcionar isso aqui. Tem várias coisas aqui que vai te deixar mais rápido. É, ó. Correr, cancela, agachar. Isso aqui também te deixa mais rápido. Corrida automática com analógico. Eu deixo ligado porque eu gosto de correr mais rápido. Tipo, eu só boto pra frente e o boneco já corre. Basicamente, ele vai fazer isso. Auto correr também. Deixa ativado. E tudo esse negócio aqui, mano. O zoom no minimapa. Tem que deixar no mínimo, né? Porque, como eu falei no outro vídeo. Se tiver alguém nessa casinha bem aqui, ó. Aqui que tá aparecendo aqui. Tu não vai conseguir ver se teu zoom tiver, tipo, na metade aqui e tal. Como tá no padrão. Então, deixa assim. Tá ligado? Porque quando tu compra avante, vai aparecer o cara aqui. Esse daqui é padrão. Eu não mexo aqui. Então, basicamente, aí você vai ajustar essas coisas. É, arremesso rápido. É a única coisa que eu acho que eu não vou recomendar. Porque, tipo assim, se tu clicar na granada. Tipo assim, tu clicar e soltou o dedo, ele já vai soltar. Se eu não me engano, ele já vai jogar a granada. Isso aqui é a única coisa que eu não recomendo. O uso de seguido de remédio. Isso aqui é muito bom. Eu recomendo você ativar também. Remédios recomendados, deixa ativado também. Isso daqui tu não ativa. Isso aqui atrapalha. Autocoleta, deixa ligado e tal. Intervalo, deixa no curto, com certeza. E esse coleta erro aqui, tu deixa ligado também. Então, se tu achar mais... Se tu achar mais coisas na configuração que vai te deixar mais rápido, Ativa todas, entendeu? Eu vou estar jogando com essa arma aqui, com a SCAR e com a URB. Eu vou estar ensinando como upar essas duas armas mais rápido, tá? Eu vou entrar numa partida... Ah, e por falar nisso, Primeiramente, se você entra aqui na ranqueada, ó, aqui embaixo, E vem nessa loja aqui, vê se tu tem essa moeda, mano, Porque tu pode trocar, pegar esse cartão de XP, ó, De arma, tu pode pegar dois por dia. Eu não consigo pegar mais porque eu já gastei tudo, já peguei tudo, tá ligado? Minhas moedas já acabou. Mas tu pode pegar dois por dia, isso aqui te ajuda demais. E nesse evento aqui, ó, Vem aqui nesse evento e já pega o XP também, ó. Se tu tiver as moedinhas, já pega esse XP. Porque isso aqui, pra mim, é a coisa mais importante do jogo que tá tendo, tá ligado? XP, porque o bagulho é raro demais. Eles dificultaram muito o bagulho de conseguir XP. E simplesmente não tem na loja, mano. Isso que quebra, tá ligado? Não dá pra comprar aqui. Isso que é o ruim. Então, basicamente pra você upar arma, Aqui, pra quem não sabe, que ativa o XP, ó. Tá? Você aperta naquela caixinha do lado de jogar e ativa ali. Não precisa estar selecionada uma arma específica. Ele vai funcionar em todas. Mesmo que tu ative na SCAR, vai funcionar em todas, beleza? Então é isso. Tu ativa. Vem aqui no modus. Não coloca zona quente e armazém abandonado. Porque eu fiz um teste aí. E esse zona quente, ele tá upando mais devagar do que esse aqui. Entendeu? O Battle Royale casual. Se você for um cara que sabe jogar, Bota solo vs squad, beleza? Se tu não souber jogar muito, Bota duo vs squad. Se tu for bem iniciante mesmo, bota solo. Esse Battle Royale aqui, Ele meio que vai te garantir um nível por partida. Ele vai subir um nível por partida. Pelo menos comigo, tá sendo assim, tá ligado? Então, se você tiver o cartão de WXP, Tu vai subir dois níveis por partida, entendeu? Isso é muito bom. E o zona quente, mano, Se eu tivesse que recomendar, Eu falaria pra você upar arma só até o nível 30 nele. Porque depois que bate nível 30, O bagulho fica muito difícil, mano. Ele fica terrivelmente difícil de upar. No zona quente, pelo menos, entendeu? Então, bateu nível 30, Vem pra cá, ó. Ou então, se tu quiser começar aqui, Até melhor. Porque aqui vai dar mais XP. Pode crer. Eu vou botar um solo vs squad aqui. Só pra nós dar a brincada E eu passar algumas dicas também Durante a partida. Pode crer. Vamos lá, então. Eu vou pegar o Ghost, mano. Porque eu tô jogando solo. Eu não quero que os caras fiquem me vendo no VANT. Tá ligado? É mais uma dica aí, ó. Se você vai jogar solo, Mesmo que seja solo ranqueada, Ou solo vs squad, Coloca o Ghost, mano. Tá ligado? Prioriza colocar ele. Porque os caras não vão te ver no VANT. E tipo assim, Tu vai poder pegar os caras à costa, Vai ter uma vantagem contra os caras, Tá ligado? Eles não vão te ver no VANT. E é isso. Sempre use uma arma silenciada, De preferência também. Porque daí se tu tiver com o Spike E usar o Ghost E usar a arma silenciada, Vai ser bom também. Vai ser mais difícil dos caras te achar, Tá ligado? Eu vou cair em trade zone, eu acho, velho. Ah, mano. Tem ninguém caindo aqui, velho. Ah, vou trade zone esse mesmo. Vamos lá. É, eu tô vendo o cara lá na frente. Cara, eu acho que isso não é player, não. É, mas é de boa, tá ligado? Você que só quer upar, mano. Você não quer... Matar player. Por isso que eu falo que o melhor modo pra upar É na casual, mano. Porque não importa se o cara é player. O que importa é tu upar, tá ligado? Tem um cara aqui. Rapaziada, outra informação. Nunca gasta o teu dinheiro Que tu pegar na casual upano. Nunca gasta com drop, tá ligado? Pega a arma que tu quer upar no chão. Não gasta com drop, não vale a pena. Simplesmente porque tu vai querer... A tua prioridade é comprar avante. E não comprar caixa. Deixa todo o dinheiro pra avante. Porque tu tem que fazer muito aquilo. Então tu tem que saber onde os caras estão. Ó, eu meio que tô precisando de dinheiro agora. Ih, tem um cara aqui. Ih, tem um cara aqui. Ó, tem um cara na minha frente aqui. Ó, simplesmente outra dica, mano. Se tu sabe que tem cara por perto, não sai no aberto assim do nada, tá ligado? Ó o que eu tô fazendo. Eu não tô saindo no aberto. Basicamente eu vi que... Eu sei que tem cara por aqui. Mas eu tô aqui dentro do bagulho escondido, tá ligado? Eu só sairia se eu, tipo assim, visse o cara e tivesse certeza da posição de onde ele tá, entendeu? Tem um cara aqui que eu tô ouvindo. Jogue sempre com o fone, mano, pra você ouvir os caras, ó. Eu ouvi esse cara antes de ver ele, mano. Isso é bom demais. Por exemplo, tem um cara ali, ó. Bem no amarelo ali. Aí eu vim aqui, tô olhando e tal. Aí eu ia olhar ele ali. Provavelmente ele ia me atirar primeiro, então eu ia pegar a cover. Aí eu ia surpreender ele fazendo isso aqui, ó. Tipo assim, eu ia vir aqui, ia pular, ia mirar e ia atirar nele, tá ligado? Eu meio que ia aparecer na câmera dele fazendo isso aqui, ó. Entendeu? Pulando e atirando. Eu ia surpreender ele. A chance de eu deitar ele é muito alta. Mais do que ele me deitar, entendeu? O cara caindo. Ó, tem mais treta aqui, ó. Sempre que você ver treta, mano. Tipo assim, vai, mano. Mesmo que tu morra. Mas, tipo assim, não vai também que nem doido. Vai pensando no que tu tá fazendo. Porque é assim que você vai melhorar, entendeu? Aqui eu tô dando dica de como melhorar e de como pá a arma também, rapaziada. Então, não é que eu esteja mandando você tentar melhorar na casual, não. Essa aqui é só dica mesmo, beleza? Nossa, o cara tinha revival. Eu esqueci... Mano, eu não finalizei ele, velho. Sério? Nossa, acho que essa é a primeira vez que eu esqueço de finalizar alguém. Ó, a arma que eu quero pá é a URB. Eu achei ela aqui. E então eu não vou... Eu não vou pegar, não vou pegar drop, tá ligado? Cadê? Tem uma caçada aqui. Tipo assim, rapaziada. Se você quer, por exemplo, upar uma SMG e o inimigo tá longe, mano, atira mesmo com ela. Mesmo que o cara esteja longe, tá ligado? Se você quiser pegar esses drop que caem assim, ó, do nada, pode pegar também. Só não gasta o dinheiro com ele. Ó, tem um cara aqui, ó, no aberto. Eu vou atirar com a URB de longe, ó. Porque eu quero upar ela, entendeu? Então eu não vou usar muito a SCAR. Quase nunca vou usar essa SCAR aqui. Porque eu quero upar a URB. Nossa, é um time ali, rapaziada. Aqui eu vou ter que usar a SCAR, senão... Eita! Que isso? É play mesmo? Por que que eles tão se mexendo assim, velho? É play, mano. É play. Eu tive que usar a SCAR, rapaziada. Não teve jeito, não. Se eu fosse, tipo, atirar daqui com a URB, mano... Basicamente ia pegar um pouquinho de tiro só. Isso ia me alertar, ia mostrar pra eles onde eu tô atirando neles. E provavelmente ia rushar todos em cima de mim ao mesmo tempo, entendeu? Isso não dá não, mano. Isso é muito ruim. Ó, primeiro foco em quebrar a torreta também, tá ligado? Finaliza com a arma que tu quer upar também. Tenta matar todos com a arma que tu quer upar. Tem um sniper ali. Ele eu acho que eu vou ter que levar na SCAR, porque ele tá muito longe. Agora ele vai pegar cover, mas agora eu posso rushar nele, porque ele tá miado. Tipo assim, deixa eu só recarregar, mano, né? Provavelmente ele vai querer rilar, então... A maioria da rapaziada prefere rilar do que atirar no cara enquanto ele rusha nele, entendeu? Ó, ele tá aqui. Eu quebrei o colete dele, então ele tá na merda. Eu não sei o que ele tentou fazer, ó. Nunca faça isso, velho. Tipo assim, eu miei o cara dentro do carro, e ele rushou em mim e saiu do carro. Não faz isso não, pelo amor de Deus. Nossa, velho. Esse cara aqui foi um pouco... O QI abaixo da média, agora, na moral. Ó, tem dois botes aqui, eu acho que é bot. Pegou na cabeça. Eu meio que tô no aberto, assim, de boa. Sem estar com o meu item aqui, por causa do escudo. Eu rushei neles no aberto de boa, porque, tipo assim, eu tenho confiança em mim, tá ligado? Você jogar confiante também é um bagulho muito bom, mano. Eu vou ter que me livrar desses caras aqui primeiro, mano. Porque o das costas vai vir me infernizar. Daí eu vou pegar a cover. E ir lá, né? Vamos ver se dá tudo certo aqui. Vou finalizar, porque ele vai se levantar. Vocês viram o que eu fiz, né? Eu meio que relay um pouco antes de vir finalizar o cara. Eu não vou vir finalizar ele sem vida, né? Porque se rushasse um cara em mim, enquanto eu finalizava ele, eu tava morto. Ó, eu tô indo... O cara tá ali, eu sei que ele tá ali. Ele tá de sniper. Eu tô indo rushar nele. Tipo, dando... fazendo zigue-zague, tá ligado? Porque eu não tô afim de tomar um balaço na cara. E o squad dele todo tá aqui, ó. Eu vou esperar vir um aqui, ó. Ó, esperei vir um aqui. Me livrei de um. Agora tá 1x1. Pronto, finalizei. Agora eu posso recuar pra... Ele vai rushar. Não, não rushou. Comprou ela. Tem um cara na minha frente, eu não posso atirar agora. Porque senão, de trás eu não sei onde eu tô. Mas eu vou ter que matar ele, porque ele me viu. Sobe primeiro, tipo... Eu vou subir primeiro, ó. Pegar a posição primeiro, depois trocar tiro. Tô numa posição vantajosa. Agora eu posso matar todo mundo aqui, ó. Roubei um aqui, eu também. Matei todo mundo, ó. Eu tô sempre rajando os caras, rapaziada. Fazendo zigue-zague assim, ó. Tô meio que assim, ó. Olha o outro bestão ali, ó. Eu ouvi alguém na minha esquerda aqui. Tipo, eu tô fazendo isso aqui, ó. Eu tô com a mira aberta, mas eu tô fazendo isso aqui, ó. Porque eu não quero que o sniper dê um tiro na minha cara, entendeu? Então faça isso também. E se você for mobile, eu recomendo muito você usar... Giroscópio, mano. O bagulho é bom demais, mano. Quando tu te acostumar... Ninguém vai te derrotar, mano. Ó, ele não conseguiu me acertar porque eu tô... Tô me mexendo aqui. Eu tive que ser agressivo com essa mulher também. Porque... Ela me... Quase me matou. Então... Ela esperava que eu ficasse aqui, ó. Na pedra abaixada, né. Tentando me rilar. Ela ia ruxar em mim. Mas ela não esperava por isso. Deu simplesmente vir aqui, ó. E pular nela e atirar nela e matar, entendeu? Por isso que eu recomendo usar o RB. Porque, mano... Se eu fosse uma imp... Eu jamais ia matar ela, velho. Jamais. A imp não ia dar dano o suficiente pra eu matar ela, entendeu? Então, mano... Use a URB, velho. A URB é... É muito forte, velho. Eu nem ia conseguir matar ela se eu tivesse de imp, mano. E, pelo amor de Deus, não seja um dozeiro safado. Essa doze é roubada demais, mano. Deixa os caras jogarem também, né, mano. Ó, tem cara na minha frente. Não vou atirar. Porque eu não tô na safe. Entendeu? Vou pegar... Tentar pegar a safe primeiro, na direita. Simplesmente porque aqui na direita a elevação é maior. Então eu vou pegar ele de baixo aqui agora, ó. Errei os primeiros tiros e slidei pro lado. Quando você vê que você tá começando a errar tiro, mano... Slida pro lado, tá ligado? E tenta atirar de novo. Ó, eu tô fazendo zigue-zague aqui enquanto eu atiro nele, tá ligado? Sempre faça isso, velho. Pra você não levar uma snipada na cara de besta aí e cair, tá ligado? Tem cara aqui na minha esquerda, tô vendo? Dá pra rasgar. Deitei. Eu acho que tem um nessa casa na minha direita também, ó. Tenho certeza, tô vendo ele aqui agora. Ele tá em cima, então eu vou encostar na parede e vou ruxar. Tem dois, então eu não posso ruxar. Primeiro eu tenho que deitar um de longe, daí eu posso ruxar. Mas eu não tô safe. Ainda bem que ele... Eita, miséria. Pegou o carro. Pegou o meu colete de um. Vou tentar rasgar. Não deu, então eu vou pegar safe. Eles estão numa posição melhor que a minha. Eu não devia ter feito isso, tá ligado? Eu podia ter ficado na minha sem revelar minha posição. Mas com certeza eles me ouviram, então já era. Por isso que eu revelei, tá ligado? Tem um cara ruxando em mim. Tive que deitar ele na SK, porque a SK é um pouco mais precisa que a RB. Aqui basicamente é jogar high ground, mano. Aqui é final de partida já. Então joga high ground. Se eu jogar high ground, tu vai matar todo mundo, mano. Quase eu deitei ele ali. Batei. Comprar vante. Agora compra vante. Eu simplesmente não tava comprando vante, porque eu tava vendo todo mundo, entendeu? Aqui agora tu vai ficar comprando vante sem parar, mano. Tem um cara ali já. Eu já vi na direita. Em cima daquela casa lá, ó. Daquela ali. Primeiro eu vou pegar, então, o high ground aqui. Depois eu troco tiro com ele. DT1, posso ruxar. Olha, o amigo vai voltar pra reviver ele, ó. Só que daí eu vou rasgar ele aqui, ó. Pronto, acabou. Essa caçada provavelmente eu não vou conseguir pegar, né? Porque ele já tá no final da partida, mas eu vou comprar vante. Só tem eu e mais um. Ele tá ali na minha frente. Eu posso simplesmente rasgar ele um pouco com a... Com a SCAR. E depois eu termino de matar com a URB, entendeu? Porque assim eu vou garantir a vitória. Então, é isso, rapaziada. Eu dei dicas de posicionamento aqui. De como ensabuar, né, mano? Como jogar direito. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Basicamente, tudo isso que eu falei aqui agora. É o que passa na minha cabeça quando eu tô jogando. Jogando solo, jogando com squad, tanto faz. Então, basicamente, o que eu falei é tudo que passa pela minha cabeça. E tudo que eu penso, entendeu? Durante uma partida. Eu espero que eu tenha ajudado vocês, mano. Cara, eu matei 32, velho. Sério? Ah, mas é casual. Então, não vale a pena isso aqui. Isso aqui não vale nada. Mas é isso, rapaziada. Então, foca em jogar mais com a arma que você quer upar. Não usa a outra, tá ligado? E é isso. Só usa a outra se não tiver como realmente você atirar de longe com a... Por exemplo, a URB, entendeu? É isso, minha tropinha. Agradeço demais o carinho que vocês estão tendo por mim nas lives. Sete e meia da noite. Tô lembrando de novo aqui. E é nóis, mano. Valeu. Deixa o like aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti